MADUCA DA FIA Tanto de bobeira Paixão absurda, esse amor não muda É pra vida inteira Já tentei ligar, feite perdão Te procurar bater na porta Coração tá no supor que o meu corpo não suporta Outra noite sem teu corpo, sem teus beijos, teu calor Ligo com a solidão do mundo, marchando na queda Mas o fundo do meu peito, a saudade é uma pedra Que machuca, dói na alma e o remédio é o seu amor Ninguém disfarça, ninguém esconde o que o coração revela Mas que paixão bandida, olha só que droga Vou eu chorar por ela Ninguém disfarça, ninguém esconde o que o coração revela Mas que paixão bandida, olha só que droga Já tentei ligar, feite perdão Te procurar bater na porta Coração tá no supor que o meu corpo não suporta Outra noite sem teu colo, sem teus beijos, teu calor Ligo com a solidão do mundo, marchando na queda Mas o fundo do meu peito, a saudade é uma pedra Que machuca, dói na alma e o remédio é seu amor Ninguém disfarça, ninguém esconde o que o coração revela Mas que paixão bandida, olha só que droga Vou eu chorar por ela Ninguém disfarça, ninguém esconde o que o coração revela Mas que paixão bandida, olha só que droga Vou eu chorar por ela Nossa paixona Lezra hoje ao vivo